Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia com a participação do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Será assinada uma portaria para agilizar a análise de patentes de produtos farmacêuticos. Vamos acompanhar essa cerimônia. Excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República. Quero já inicialmente, presidente, justificar a ausência do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que por problema técnico o voo dele não pôde chegar a tempo para participar desse evento tão importante para o complexo industrial da saúde. Quero cumprimentar o ministro Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Cumprimentar o presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa. Cumprimentar o presidente do INPE, Luiz Otávio Pimentel. Cumprimentar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Braga de Andrade. E seu nome, cumprimento todos os industriais aqui presentes. Cumprimentar os senhores parlamentares, senadores e deputados que estão presentes nessa solenidade. Cumprimentar o presidente do grupo Farma Brasil, senhor Reginaldo Arcuri. Cumprimentar o presidente do Cidus Farma, senhor Nelson Mussolini. Cumprimentar a presidente da Progenérico, senhora Thelma Salles. Cumprimentar o representante da Alanaque, senhor Henrique Toda. E cumprimentar o presidente da Abimed, senhor Carlos Goulart. E cumprimentar o senhor Pacheco, presidente da Abifina. Demais autoridades presentes, a imprensa, senhoras e senhores. Hoje é um dia importante para o complexo industrial da saúde. Hoje assinaremos a Anvisa e a INPI um protocolo que vem sendo discutido, senhor presidente, há 16 anos no Brasil. E esse protocolo de hoje, ele simboliza que a gestão de vossa excelência está focada na desburocratização e no incentivo à indústria nacional. Sendo a indústria farmacêutica uma indústria que representa em torno de 9% do PIB nacional, geradoras de empregos especializados de alto nível. Uma indústria que vem se modernizando, que vem se preparando para enfrentar, não apenas a concorrência das multinacionais, mas para participar do mercado mundial. Com isso, eles vêm investindo, com o apoio do Ministério da Saúde, em novas tecnologias, no campo da biotecnologia e no campo também dos sintéticos e dos fármacos da área química. Com isso, senhor presidente, nós vamos poder agilizarmos patentes que levam em média de 1 a 5 anos para serem aprovadas, trazendo com isso, além de um atraso, um desconforto aos investidores, aos empresários. Sr. Presidente da CNI, traz também um prejuízo para o Brasil. Só um estudo que a Universidade Federal de Rio de Janeiro fez com apenas seis medicamentos traduz um gasto adicional por falta de liberação de patente de 1 bilhão por ano ao erário. Então, essa medida trará uma economia para o Brasil que poderá ampliar sua base de produção de genéricos e também fará com que a lei seja cumprida no sentido de a patente durar o tempo que ela deve durar. Então, quero aqui parabenizar a todos que participaram desse momento, mas principalmente ao presidente da Anvisa, doutor Jarbas, e doutor Pimentel, presidente do INPI, que mostra um avanço, um amadurecimento e que estão trabalhando de forma integrada pelo Brasil. Então, em nome do Ministério da Saúde, agradeço a todos que participaram desse momento e dessa conquista. Muito obrigado a todos. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Michel Temer, quero cumprimentar o secretário Marco Firman. Em nome dele, cumprimentar todos os servidores do Ministério da Saúde, cumprimentar o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, Marco Jorge. Em nome dele, todos os servidores do Ministério, do Midique. Jarbas, diretor-presidente da Anvisa, e Pimentel, professor Luiz Antávio Pimentel, nosso presidente do INPI, recebo os meus cumprimentos. Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, em nome de quem cumprimento todos os representantes do setor produtivo. Presidente, pela segunda vez em menos de 20 dias, nós estamos aqui, e é uma satisfação para mim estar aqui, junto de V. Exª, para anunciar mais uma medida de desburocratização do governo de V. Exª. No dia 23 de março, nós inauguramos o módulo de exportação, modal aéreo, do Portal Único do Comércio Exterior. A mais importante medida de simplificação para aqueles que operam no mercado internacional. Já a portaria conjunta, que será assinada hoje, pelo INPI e pela Anvisa, representa, como dito aqui pelo secretário Marco, o fim de um impasse de 16 anos de pedidos de patentes na área de produtos e processos farmacêuticos. Essa medida é mais um grande avanço para o sistema de propriedade industrial brasileiro, em especial no âmbito de desburocratização, mas não é o ponto de chegada. Ela faz parte de um relevante escopo de ações que buscam a reestruturação e o fortalecimento do INPI, uma das minhas prioridades na gestão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse acordo, Anvisa e INPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Tudo isso com segurança jurídica aos investidores destas áreas. Pelo acordo, a Anvisa analisará os pedidos para anuência prévia, com foco no impacto da saúde pública, enquanto que o INPI será o responsável por analisar os critérios de patenteabilidade. Para entender o tamanho desse universo, do ano 2000 ao ano 2015, portanto, no interregno de 15 anos, foram depositados 21 a 1.333 solicitações, 21 a 1.733 solicitações de patentes para produtos farmacêuticos, que dependem de anuência prévia desses órgãos. Também, senhor presidente, teremos hoje uma instrução normativa do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que está publicada hoje, que altera os critérios para averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia, atendendo-se exclusivamente ao definido na lei de propriedade industrial e não mais interferindo no mérito dos contratos. Dessa forma, a nova instrução normativa do INPI traz uma interpretação mais moderna e atualizada sobre o papel do Instituto nesta abordagem, limitando-se a um ato administrativo de natureza registral, formal, com o objetivo de verificar apenas a legalidade do objeto do contrato. Trata-se, portanto, de mais uma medida anti-burocracia, repito, são duas, portanto, e que busca dar mais transparência e a otimização dos recursos humanos. Presidente Michel Temer, é preciso também dizer que o INPI avançou muito nestes 11 meses do nosso governo. Eu estive duas vezes na sede do Instituto, lá no Rio de Janeiro, para dar posse a 140 novos tecnologistas e examinadores de marcas, patentes, desenhos industriais e programas de computador aprovados em concurso ainda de 2014. Esses 140 novos servidores já não tinham mais esperança de serem efetivados. Mais recentemente, no esforço também de ampliar ainda mais a equipe técnica do INPI e de contribuir para a redução do backlog, o Ministério do Planejamento autorizou o chamamento de 50% do cadastro de reservas deste mesmo concurso. Portanto, mais 70 novos servidores, num total de 210 novos examinadores. Isso representa, senhor presidente, um incremento de 25% do quadro de pessoal. Só para que as senhoras e os senhores tenham uma ideia, a defasagem do quadro do Instituto Brasileiro é muito grande. Nós estamos entre os 10 que mais recebem pedidos de patentes, por exemplo, no mundo. Mas temos apenas mil e poucos servidores. O escritório americano tem quase 10 mil. O escritório japonês tem 1.200. O escritório europeu, 4.800. Mas isso é um avanço que não se via há muitos anos no escritório de patentes brasileiros. E aí eu trago aqui, presidente, as boas notícias. Os resultados dessa nova gestão mais simples, menos burocratizada, já podem ser sentidos de maneira prática. O número de decisões na área de marcas, por exemplo, cresceu em 2015, em relação a 2015, mais de 10%. Já as decisões na área de patentes são ainda mais impactantes. De 16 mil concessões em 2015, nós saltamos para 25 mil no ano de 2016. E as projeções de futuro são ainda mais expressivas. A produção técnica estimada para o próximo ano é 160% maior do que a de 2015. Isso graças à efetivação desses 210 novos examinadores. E as marcas até 2020, nós teremos um aumento de 14% e uma queda no passivo, no backlog, de 21% em relação ao ano passado. Nós precisamos avançar ainda mais, é verdade. Mas este é um claro sinal que estamos realmente empenhados em melhorar o ambiente de negócios no Brasil, criando condições e estímulos para o desenvolvimento de novas tecnologias. Eu finalizo, senhor presidente, e aproveito a oportunidade para comentar e comemorar o sucesso da agenda que nós tivemos na semana passada na Argentina. Nós assinamos um inédito e importante protocolo de cooperação e de facilitação de investimentos no âmbito do Mercosul. Os quatro países do Mercosul assinaram esse protocolo, que vai facilitar e dar segurança jurídica aos investidores no âmbito do bloco. O ministro Aloysio Nunes e eu também representamos o Brasil numa reunião inédita de ministros de comércio e chanceleres do Mercosul com os homólogos da Aliança do Pacífico. Nosso objetivo é avançar com pragmatismo na integração regional e fortalecer o comércio na América Latina. Para finalizar, quero informar que assinei também Buenos Aires com a ministra da indústria da Colômbia, Maria Cláudia, um entendimento para ampliarmos as vendas de veículos produzidos no Brasil. A expectativa, além de triplicarmos as nossas vendas aos colombianos, é de abrir caminho para um comércio mais abrangente entre os nossos países. Esse acordo era uma demanda que eu recorrentemente recebia lá no Ministério, sobretudo da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Participamos eu, Fernando Coelho, filho de Minas e Energia, Maurício Quintela, do Fórum Econômico Mundial América Latina. Tive o prazer, junto com o governador Geraldo Alckmin, de anunciar que a edição, com autorização de V. Exª, do Fórum Econômico Mundial América Latina, no próximo ano, será feita no Brasil. E é muito gratificante ouvir de colegas, ministros de outros países, representantes do setor produtivo, o reconhecimento desse novo momento que nós estamos construindo para o Brasil. Há muito o que fazer ainda, mas o Brasil e V. Exª podem contar com o meu empenho e com o meu apoio. Muito obrigado. Nesse instante, o diretor-presidente da Anvisa e o presidente do INPI assinam portaria conjunta que tem por objeto a modernização e a desburocratização do sistema de propriedade intelectual no Brasil. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos, particularmente o Marcos Pereira, o Antônio Embaçaí, o senador Thierry Spinto, o Jarba Barbosa Silva Júnior, Luiz Otávio Pimentel, o Dr. Robson Braga de Andrade, o Ernesto Lozardo, o senhor Marcos Fireman, secretário de Ciência e Tecnologia, Insumo e Estratégia do Ministério da Saúde. Vim cumprimentar a todos e dizer que é, naturalmente, uma satisfação participar deste momento. Neste momento, nós unimos esforços para, como puderam perceber, para oferecer a cada brasileiro medicamento acessível e de qualidade, assim como unimos esforços para estimular a pesquisa em prol da saúde. E é interessante que essa questão da desburocratização, eu me recordo, Dr. Robson, que numa reunião na CNI, que o senhor convocou, nós discutimos um pouco esse tema e a preocupação muito grande das patentes, das dificuldades do INPI e, de igual maneira, da Anvisa. Isso foi longamente debatido e a satisfação que eu tenho é que, pouco tempo passado, talvez menos de oito meses, já há uma resposta efetiva, como puderam verificar pelos pronunciamentos do Marco e do nosso ministro Marcos Pereira. Então, as ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, a começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. À medida que hoje está sendo adotada, fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. E havia sempre impassos difíceis de resolver na administração pública. E é um impasse que durava década e meia. Quando se buscava patentear um novo medicamento, as áreas de vigilância sanitária e de propriedade intelectual não tinham clareza quanto à atribuição de cada uma. O resultado disso, todos conhecemos, as patentes não caminhavam. Aliás, Marco, parece que mais de 20 mil pedidos estavam paralisados. Portanto, um prejuízo para a sociedade, um prejuízo para a administração. Ao longo desse período todo, nós temos feito muitas reuniões aqui, neste plenário, revelando a desburocratização do serviço público. Interessante que nós não tivemos que criar um ministério especializado para a desburocratização, mas solicitamos aos ministros todos e a todos os agentes públicos que pudessem, nos seus respectivos corpos funcionais, promover medidas desburocratizantes. Hoje, uma delas está aqui se revelando para cumprir esses pressupostos que eu anunciei logo no início da minha fala. Mas há tempos atrás, eu me recordo, aqui também fizemos, no âmbito do Ministério da Agricultura, medidas desburocratizantes que somavam mais de 63 medidas, que agilizam, ou agilizam, continuam a agilizar enormemente a atuação do Ministério da Agricultura. E assim está sendo feito em todos os setores da administração. De alguma maneira, como eu tenho dito, este é um governo que busca reformas. Reformar é formar de novo, não é? O que nós estamos procurando é formar de novo. Se no passado nós construímos o Brasil, num dado momento quando se tenta desconstruí-lo, o que nós fizemos ao longo desse tempo é, precisamente, reconstruí-lo. E, para tanto, é preciso formar de novo, é preciso reformar. Não foi sem razão que nós tivemos, ao longo do tempo, uma proposta de emenda constitucional. De vez em quando sou um pouco repetitivo, mas repetir sempre é bom para divulgar. Nós tivemos a reforma referente ao teto de gastos públicos, que está dando, deverá dar, ao longo do tempo, os melhores resultados, até porque não se trata de uma medida daquelas imediatistas, mas uma medida que vê o Brasil do futuro. Então, quando nós propusemos esta reforma, a reforma prevê um prazo de 20 anos, revisável, os seus métodos, os seus critérios, após um período de 10 anos. Não foi sem razão que também, no tema reforma, fizemos a reforma do ensino médio. Algo que tardava, ou já tramitava, pelo Congresso Nacional, há praticamente mais de 20 anos. Agora, estamos cuidando da modernização da legislação trabalhista, que é mais uma reforma que está sendo feita, e, naturalmente, a reforma da Previdência, onde nós estamos fazendo as adequações necessárias, sempre na conjugação de esforços entre o executivo e o legislativo, que são as duas entidades que, na verdade, governam o executivo, porque executa o legislativo, porque legisla, ou seja, revela as aspirações populares. Por isso que nós, ao mandarmos a proposta para o Congresso Nacional, nós cuidamos de ouvir o Congresso Nacional e, daí, fazer, como estamos fazendo, as adequações necessárias. E eu tomo a liberdade de dizer que este momento é mais um momento de reforma, porque está se formando de novo, ou com melhores critérios, a questão das patentes, a questão tanto da ANPI, da ANVISA, tudo para agilizar a prestação dos serviços públicos. Nesse sentido, Marcos e Marco, na verdade, nós estamos diante de uma reformulação. E é o que o nosso governo tem feito desde a primeira hora, modernizar marcos regulatórios, desburocratizar processos, respeitar, enfim, a lógica econômica. Agora, isto libera, meus senhores e minhas senhoras, o potencial de criatividade, de empreendedorismo e de crescimento do nosso país. Se eu vou pedir uma patente, vou reconhecer uma patente, com um avanço tecnológico extraordinário que existe hoje no mundo moderno, e leva 10 anos, 15 anos, evidentemente, quando patenteado, quando aprovado for, já perdeu, muitas vezes, a sua atualidade. De igual maneira, em matéria de remédios, o que prejudica o fluxo econômico e prejudica também a saúde dos cidadãos. Por isso que nós estamos com método, com muita serenidade, com muita tranquilidade, e até com certa ousadia, levado adiante esta substanciosa agenda de reformas. Avançamos muito, temos que avançar mais, o governo não pode parar, e aqui, mais uma vez, eu revelo aquilo que é uma trivialidade, mas que deve ser repetido com muita ênfase, porque, às vezes, os conceitos mais singelos da administração pública são esquecidos. Então, digamos assim, o executivo executa, já disse, o legislativo legisla, o judiciário julga. Então, cada um vai exercendo as suas funções, nada deverá paralisar a atuação governamental. Hoje, é a segunda solenidade de que participo, revelando a presença muito atuante, muito ativa, do executivo e, no particular, pelo menos na primeira reunião, com a presença do legislativo, especialmente da bancada feminina. Então, o que eu quero, neste momento, é cumprimentar, mais uma vez, a Anvisa, cumprimentar o NPI, cumprimentá-lo por meio do ministro Marcos Pereira, por meio do Marco, que está representando o Ricardo Barros, e por meio dos seus respectivos presidentes. Um aplauso aos senhores, portanto. Está encerrada esta cerimônia. Está aí, essa foi a cerimônia que formalizou um acordo entre a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o INPI, o Estudo Nacional de Propriedade Industrial, para facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. O presidente Michel Temer, que participou da cerimônia, disse que a medida vai fazer a diferença na vida de quem vai à farmácia. Segundo ele, essa é mais uma ação para reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios no país. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto